Música Vitor Hugo Vitor Hugo Vitor, você está querendo ir fora de uma ou por que Vitor? Porque ela não está fazendo tudo caro Ela está fazendo tudo caro Ela vai estar fora Uma nova presidente vai ser muito boa Essa presidente Dilma está muito ruim Eu quero As coisas na cara Eu quero que esteja uma nova presidente aqui E onde você mora? Nova presidente Nova presidente Nova presidente Onde você mora? Eu moro em Dilma Novo Horizonte Você mora em Novo Horizonte Seu nome é? Vitor Hugo Para Dilma Para Dilma Bota para a TV Agora Se não chama polícia Chama a polícia para Dilma? É, para Dilma Você acha que o deputado vai tirar ela, Vitor? É, vai tirar Dilma Muito caro Gasolina cara Piquete caro Comida cara Ela até que ficou tudo barato Se não, eu vou achar a polícia Valeu Tchau 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 Tchau